Pra favela, avenida, pra carro, céu pra biel e pro morro de escasso Cientista social, faz as bailes tragédia, gostar de favela, por mais que tutela Tá do mar, o barro você vai querer, os pré-querem morrer ao ver o preto vencer Papel alumínio, todo amassado, esquerda não, mas a cabeça de alí Fica tola, vira que eu vi, não me faz ver o como o Mohamed Ali Se cantar rap, nunca coisa é o ritmo, na pera hora de falar, é da orientada Pico que é levado no mais, não sei que se eu quero ver, vai dar de novo lá, entra, curta-me Eu sou mataz, sempre, sempre, provocada, de qualquer tese, rima, de beleza, multa Depois de pôr lá, o barro se arrasta, se arrasta, a favela vai colocar Fica tolado, consumido no prato, morando só é bom, pera hora de falar Depois de pôr lá, o barro se arrasta, se arrasta, a favela vai colocar Fica tolado, consumido no prato, morando só é bom, pera hora de falar O planeta jaz e as prometas do satanás, não sai como se não correr, fica pra trás Querer tapar o sol da peneira, é feio de mole Encontra ainda a desgraça, a vida do povo rapaz, é Vem a somada do rei do campeão de facção, fazem o povo cantar com emoção A zona sul, haja coração, nem que o pessoal numa favela, na canvésia, no campo Não é, fica a volta, antes eu disse que cidadão Vem ao mesmo valor da bezerreira do pai Dizem que o marinho recém-formado, entende? Pois será você que tá doente? Canta rap, não é um peito almejado Saber a hora de parar, é pra homem estábio E passe logo, chefe, fio é lana Pelo doido, é garapa, é da ira rápida, mas roda Pode colar, mas vem arrastar Se arrastar, a bela vai comprar Acostumado, você deslocar Morando só é bom, capeta de lá Pode colar, mas vem arrastar Se arrastar, a bela vai comprar Acostumado, você deslocar Morando só é bom, capeta de lá E pode colar, mas vem arrastar Se arrastar, a bela vai comprar Acostumado, você deslocar Morando só é bom, capeta de lá Pode colar, mas vem arrastar Se arrastar, a bela vai comprar Acostumado, você deslocar Morando só é bom, capeta de lá Faz a lua na família! Sente só chorar! Fiquei proverte, regra, futebol! Eu tenho orgulho da minha cor Do meu cabelo e do meu nariz Sou assim e sou feliz Indo na mão pra tudo pior Sou brasileiro! Eu tenho orgulho da minha cor Do meu cabelo e do meu nariz Sou assim e sou feliz Indo na mão pra tudo pior Sou brasileiro! Eu tenho orgulho da minha cor Do meu cabelo e do meu nariz Obrigado. Obrigado.